Quando eu vejo nós, toda a bancada, não só do PT, da oposição, mas toda a Câmara votando esse projeto chamado BR do Mar, e as denúncias que estão ao redor disso, eu fico pensando na vida do povo brasileiro e o que está para acontecer. Veja só, o ano de 2019, a economia cresceu 1,1%, por conta da péssima gestão da economia gerenciada por Paulo Guedes, que já demonstrou a sua incompetência em olhar o Brasil como um todo, e apoiado por Bolsonaro. Com a chegada da pandemia, nós temos a Covid-19, mas a incompetência como um policymaker, como uma pessoa que faz política econômica, de Paulo Guedes, os resultados só pioram. É por isso que a nossa bancada tem obstruído com muita frequência as sessões da Câmara dos Deputados exigindo a votação da medida provisória número 1. Imagine, uma política econômica perdida, equivocada e única no mundo, desastrada. Somada à miséria, o desespero da população com o auxílio emergencial de R$ 600, imagine agora, com o auxílio emergencial a R$ 300, encerrando-se nesse mês de dezembro, foi reduzido em milhões o número de pessoas que terão acesso a esses R$ 300. Então, veja, a população mais pobre tem uma redução de 50% do seu auxílio emergencial. Some-se a isso uma inflação altíssima para quem ganha até três salários mínimos. Afinal de contas, o que mais subiu foram os preços dos alimentos. Consequentemente, a população teve sua renda cortada pela metade e ainda reduzida pela alta dos preços daquilo que ela mais precisa para sobreviver. Este é o quadro de um Brasil hoje. Ao mesmo tempo, o governo vem dizer que a economia está se recuperando e que o crescimento do PIB de 7% mostra que ele está se recuperando. Colegas deputados e deputadas, Se vossas excelências têm R$ 1,00 no bolso e acham mais R$ 1,00, irão mostrar um crescimento de 100% na sua renda. Ou seja, é um absurdo dizer que a economia cresceu. Ela não cresceu nada, porque se você tem R$ 1,00, cresce mais R$ 1,00, você continua passando fome, mas aponta um crescimento de 100%. Portanto, a economia não está crescendo de fato. A população vem aumentando a sua miséria e aumentando o preço daquilo que vai comer. E uma política econômica de desprezo à população brasileira, onde pode ter como marca o lucro dos bancos, as vantagens oferecidas pelas políticas envolvidas por Paulo Guedes, como aquela que o deputado Afonso Florencio denunciou há pouco, onde o governo poderia simplesmente emitir moedas. Mas não, ele vai para a operação de títulos favorecendo os bancos e os amigos de Paulo Guedes. Some-se a isso e coloque como símbolo a votação do que estamos fazendo hoje. Na verdade, a votação desse projeto, ela diminui a capacidade das microempresas de trabalhar nos portos. Ela diminui a capacidade da participação do capital nacional e privilegia duas ou três empresas multinacionais atendendo o interesse de poucos, pouquíssimos, que irão ganhar cada vez mais. É isso que nós temos que denunciar nesse país. Temos que denunciar que nós temos um governo que não tem a mínima responsabilidade com a vida do povo. E ainda somos obrigados a ouvir verdadeiras besteiras de parlamentares. Eu ouvi no início dessa sessão um parlamentar, que normalmente, da base do governo, que normalmente ele não fala em público, porque ele não tem uma capacidade para falar em mais do que três minutos. Ele ocorreu isso há muitos anos. E ele ficava se perguntando o que é que a esquerda tem na cabeça. Quando ele fez essa pergunta, eu lembrei-me de uma história de um antigo líder político do Estado do Paraná que dizia que determinado parlamentar não pensava bem porque quando era garoto ele caiu e bateu a cabeça e nunca mais voltou ao normal. Talvez esse parlamentar que tenha perguntado o que tem na cabeça pode se perguntar o que tem na dele. Será que foi ele que bateu a cabeça? Porque a preocupação com a vida das pessoas, o compromisso com o Estado brasileiro, a preocupação com a construção de uma nação onde todos têm direitos, onde a justiça social atinja todos, onde as pessoas possam sonhar com o futuro e ter a certeza que seus filhos terão uma vida mais digna e mais justa, essa tem que ser a marca de construção de um governo voltado ao povo brasileiro. Isso não é direita ou esquerda, não. Isso é sensibilidade social. Nós podemos ter aqui na Câmara dos Deputados divergências. Sou mais, no meu caso, sou mais estatizante, um outro colega deputado pode ser mais liberal. Isso não há problema. Mas a defesa da vida, o respeito ao próximo, a Constituição, ao fortalecimento da República, tinha que ser uma política que nos une. Portanto, não é com palavras vagas, com parlamentares, que tenham conhecimento da extensão de um oceano, mas da profundidade de um pires, possam fazer qualquer acusação àqueles que defendem a proposta do campo da esquerda. Quero lembra-los que nos 13 anos que nós dirigimos esse país, esse país construiu a inclusão social de mais de 40 milhões de pessoas. Nós eliminamos a nossa dívida externa. Nós fizemos com que as empresas ganhassem mais, gerassem mais emprego e que, principalmente, a economia circulasse a favor de todos. Ao contrário daqueles que defendem o governo Bolsonaro. E eu quero mostrar aqui um outro símbolo. Sem dúvida nenhuma, ontem foi um símbolo marcante. A população na fila da Caixa Econômica correndo o risco de ser contaminado para obter seus últimos 300 reais. Sem emprego. Com mais de 15 milhões de desempregados nesse país, sem expectativa nenhuma. E o presidente inaugura uma vitrine com as roupas que ele e sua esposa tomaram postas. Isso é de uma insensibilidade social. Isso é de uma superficialidade e uma irresponsabilidade com a vida do povo jamais vista em nossa história. Ouso dizer que nem na ditadura militar tivemos um governo tão insensível e irresponsável. Não só ele, como seus ministros, com o que fazem do Brasil um país hoje que torna-se um párea internacional porque não temos o respeito que tínhamos, não conseguimos trabalhar como trabalhávamos. Basta ver a China. Se perdermos nossa relação comercial com a China, os primeiros que apoiaram o Bolsonaro e foram os membros do agronegócio serão os primeiros a perder. E onde que eles estão? Com medo, mas calados. Porque não tem coragem de denunciar esse governo que destrói o nosso país. E por fim, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, minha homenagem aqui aos mil dias das denúncias da morte da Marielle. Quero aqui saudar minhas companheiras e companheiras do PSOL, mas eu entendo que a luta pela verdade de quem mandou matar Marielle é uma luta em defesa da democracia do Estado brasileiro e não só do PSOL, do PT e de outros partidos. E fico admirado que algumas pessoas falem contra isso. Nós temos que defender que qualquer tipo de assassinato seja julgado e o culpado pague o preço que a sociedade exige. Nós temos sim que denunciar o racismo, temos que denunciar todo ataque contra as minorias porque não se constrói uma sociedade democrática desrespeitando as minorias, desrespeitando os mais pobres e principalmente aqueles que constroem a riqueza nesse país. Não dá mais para suportar um país elitista e mal dirigido como estamos dirigindo hoje.